Muito bem, estamos em Ipanema, na quadra da praia, no cobiçadíssimo residencial com serviços Wave. Com essa vista linda da praia, né? Olha só que beleza! Não é à toa que é o apart-hotel mais cobiçado de toda Ipanema, quiçá, de toda a Zona Sul. Sol da manhã, nessa unidade, andar alto, nessa vista linda. Essa é uma unidade de duas suítes, super decorada, mobiliada, equipada. Vamos começar mostrando essa varanda panorâmica. Essa vista linda do mar. Você vê o mar batendo na areia, as ilhas cagarras ao fundo, com solzinho da manhã. A vista lateral para o outro lado também é bonita. Você vê as montanhas ao fundo, bastante verde lá ao fundo. Bairro de Ipanema, visto do alto. Vamos então ao salão. Temos uma TV na parede. TV a cabo, home theater. Ambiente de refeições. Um split grandão aqui para atender. Temos uma integração com a cozinha, estilo bar, a famosa cozinha americana. Outro ângulo aqui do salão. Projetinho de iluminação bem legal. E se quiser fechar, olha só. Se quiser mais privacidade, quiser fechar completamente a sua cozinha, você tem a opção dessa porta de correr. Fecha e isola completamente. São duas suítes. E para melhor comodidade e privacidade, cada suíte fica do lado oposto do apartamento. Então vamos começar com a suíte menor. Aliás, com a cozinha integrada com o salão, vamos começar mostrando a... Vamos passar para a cozinha, né? Temos esse balcão aqui da integração, lembrando que podemos fechar. Temos mais uma prateleira grande aqui em cima. Aqui são duas, quatro, seis, oito portas, sendo a última bem alta. Geladeira duplex. Duas, quatro, seis, oito portas lá em cima também. Já está com talheres, louça, tem o básico, né? Para entrar com a mala de roupas. Micro-ondas, filtro d'água, água quente na pia. Aqui embaixo temos mais três portas. Gavetas, gavetas com amortecedores, né? Para não bater. Fogão. Depurador. E área de serviço, que é uma raridade em flash. Você tem aqui máquina de lavar. Um secadorzinho, se tiver alguma emergência, precisar. Outro ângulo aqui da cozinha. Temos mais um forno elétrico do lado de cá. A bancada grande, né? Cubo de aço inox, torneira direcional. Interfone está aqui. No hall de entrada, temos a porta principal de acesso. Fechadura biométrica. Vamos, então... Vamos, então, para a primeira suíte. A primeira suíte tem uma varandinha privativa, com a mesma vista da varanda da sala. Temos luzinhas de leitura. Se quiser colocar duas camas aqui, tem essa opção. Olha só. São quatro portas de armários, modernos. Aqui eu vim para a varanda com esse... É uma parada quase obrigatória, né? Ver esse visual da praia. Não é só o mar, né? É a praia em si. Vamos lá. Banheiro da primeira suíte. Moderno, bonito, bancada em mármore, água quente na pia, projetinho de iluminação, boxe blendex. O aquecimento de água é central do prédio. Voltamos aqui ao salão. Vamos, então, à segunda suíte, ou suíte master. Olha só. Aqui temos uma cama queen size. Também com um triway ali para controlar a iluminação. Luzinhas de leitura. Mesinhas de cabeceira dos dois lados. Um split para atender aqui. Está tudo com split, né? TV instalada já na parede. A varanda com a mesma vista. A praia. Outro ângulo aqui. Aqui a diferença, além da cama queen, né? E a TV, nós temos três portas grandes de armários do lado de cá. E mais duas portas de armários. Aqui é o fundo. Olha só. São cinco portas de armários aqui para a suíte principal. Banheiro da suíte principal. Mesmo padrão do primeiro. Água quente na pia, bancada em mármore, espelhão, armários. Projetinho de iluminação. Box blendex com chuveirão. Pressão da água maravilhosa. Uma coisa importante que eu não posso deixar de comentar. Além das cortinas translúcidas, temos os blackouts. E todos os vidros são anti-ruído. E é isso aí. O flat possui uma luxuosa infraestrutura. De lazer. Uma super segurança privada. Uma vaga de garagem. Mais visitantes. Vamos, então, às partes comuns. Que eu vou mostrar em detalhes para vocês agora. Vamos começar a mostrar as partes comuns aqui pela área da piscina. Uma pena termos vindo no dia da manutenção. Está tendo uma pequena manutenção aqui na piscina. Mas temos uma raia de nado enorme. Tamanho oficial, olímpico. Tem uma iluminação muito legal de noite aqui, inclusive. E aqui onde ficam as mesas e as cadeiras. Elas estão guardadas para cá. Mas aqui tem as mesas com os ombrelones. Você tem uma vista do mar. Olha só. Temos aqui a área do spa. Onde temos dois ofurôs. Espreguiçadeiras aqui para relaxamento. Temos aqui a sala de repouso. Também com as espreguiçadeiras. Uma sauna a vapor. Chuveirões. Olha o tamanho dessa sauna. Banquinhos do lado de lá. Bancos do lado de cá. Um chuveirão no meio. Uma sala de massagem. Climatizada. Bem decorada. Por onde você passa, vai vendo um lindo paisagismo. Lounge desmobiliados. Temos um outro lounge coberto aqui. Um salão de festas finamente imobiliado e equipado. Temos aqui a área fitness, muito bem equipada. Temos multifuncionais, esteiras, bikes, TV. Ambiente todo climatizado. Pé-direito altíssimo também. Todo envidraçado. E no cantinho de cá, temos um espaço destinado para yoga. A garagem é enorme. São três andares. Estamos aqui no terceiro... A garagem é enorme. Estamos aqui no terceiro pavimento de garagem. São três pavimentos. Você vê que o terceiro andar fica praticamente deserto. Todas as vagas são soltas, livres. Ninguém prende ninguém. Não precisa deixar a chave para a manobrista. Olha que maravilha. Tudo muito limpo e organizado. Temos uma luxuosa portaria 24 horas, com a super segurança privada. Todo acabamento em mármore travertino. Olha só, pé-direito altíssimo. O exclusivo embarque e desembarque de veículos. E o dos jardins com paisagismo aqui na frente também. Lembrando que é um flat com serviços. Todos os serviços de arrumação e limpeza estão inclusos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link com todos os detalhes. E até logo. Clique no link com todos os detalhes.